A bobina de indução Zoller foi construída com dois enrolamentos separados. Os enrolamentos são diferentes e são controlados separadamente. Só pode ser retraída com o enrolamento superior apenas com o enrolamento inferior ou com os dois enrolamentos em conjunto. O enrolamento da bobina a ser usado é apresentado na bobina com a opção Shrink by Light. A evacuação de gases de combustão está integrada no interior da carcaça da bobina. Os gases de combustão são aspirados diretamente no local onde são produzidos. A eficiência da evacuação de gases de combustão é ótima e protege os operadores da forma ideal. A unidade do filtro encontra um local seguro na estrutura inferior. A bobina de indução Zoller está equipada com uma interface de troca rápida e oferece a possibilidade de mudar entre uma bobina de 14kVA e de 22kVA. Devido à geometria otimizada do interior das bobinas, permite a utilização de diferentes versões de forros de retração sem colisão. A altura reduzida da bobina da superfície de apoio até ao rebordo superior da bobina de 30 mm permite um desencolher simples de ferramentas curtas. Opcionalmente, a bobina de indução pode ser equipada com um punho de comando à esquerda, à direita ou em ambos os lados para uma facilidade de operação ideal. Através da combinação de energia e corrente da bobina, a temperatura final do porta-ferramentas permanece constante após cada processo de retração. Assim, se exclui uma influência negativa no caso de rede de corrente inconstante. A construção do eixo de bobina do PowerShrink 400-600 é muito estável e foi concebida para uma longa durabilidade. Uma braçadeira de eixo pneumática, guia THK de alta precisão e contrapeso, permitem ao operador um movimento rápido e eficiente da bobina. continuo. wäral já 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 Tchau, tchau.